Um gordão boladão, passar o motor, cara Eita, pô Ó como ele chega Ah, não bateu, aí Nós é pegado, mas nós sabemos como é que é o bagulho Grava, grava Grava, grava, peraí, 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 não tira, não tira Grava, grava de Eduardo Graveu morrendo Grava, 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 grava Ah, que desgraça Desgraça O cara tocou também, viado Ah, tô sem ar Manda o vídeo aí, Eduardo Acabou É isso aí